antes de começar esse vídeo queria pedir a sua ajuda curte inscreva-se e ative o sininho agora bora para o vídeo fala aí pessoal beleza então vamos lá é viagem do final de semana a gente foi para o Camp Vale das Águas em Socorro tá saímos de Jundiaí e a viagem demorou uma hora e cinquenta a estrada tava muito boa tá e o dia também tava bem bonito e depois de uma hora mais ou menos de viagem que resolveu parar nesse posto para esticar um pouco com as pernas e no banheiro e levar o Buggy no banheiro também enfim chegamos no Camp tá Camp muito bom pessoal grande tá tem rio em piscina tá bom em chalé também tá nesse momento então a gente preparou a churrasqueira já e logo depois né do almoço a gente resolveu pescar um pouco estamos pescando é um lago muito bonito tá muito peixe tá pessoal nossa realmente a gente pegava um atrás do outro que tinha bastante peixe mesmo então dá para se divertir bastante quem gosta né de pescar cara é um e aí 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 pessoal na parte da noite resolvemos fazer uma fogueira lá tá tem bastante locais assim para você fazer fogueira a gente ficou com essa vista da lua linda tá é o Buggy também tava muito exausto então ele capotou no colo da Bárbara aí ó e assim finalizamos a noite e aí então no dia seguinte acordamos cedinho tá tá para tirar algumas fotos porque o sol tava lindo nesse dia também tava maravilhoso tá bom bom então fizemos aquele café gostoso e apreciamos a paisagem logo após isso a Bárbara colocou a gente a gente para trabalhar né ó que rolê comigo rolê comigo é assim ó se eu cozinho eles lavam entendeu que aí não é justo né eu fazer tudo aí ó aí ó só aí lava tudo hein tá vendo é assim que se faz ó põe os a piscina para trabalhar aqui não tem vida boa não aqui não tem vida boa não rodiga ali esvaziando a nossa água é isso aí sim que eu gosto mas claro que depois tem a sua recompensa né e olha que recompensa maravilhoso pessoal a água tava deliciosa tá um dia muito quente então deu para aproveitar bastante essa piscina e para quem acha que só a gente se divertiu tá aí ó até mesmo bug brincou bastante e gostou muito do local não é isso aí não é isso aí é isso aí aqui 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 ó e e e e E chegou ao fim. A gente almoçou, descansamos até umas três e meia da tarde, fizemos o check-out às quatro e retornamos para Jundiaí. Espero que tenha gostado do vídeo. Queria agradecer a você que permaneceu nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E deixe em comentários o que você achou. Valeu, um forte abraço a todos. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.